Fala rapaziada, Cris aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos aqui para o Hunting Simulator 2 Caça a Faizão Na minha humilde opinião a caça de faizão desse jogo é uma das melhores de todos os jogos de caça E eu gosto muito de fazê-la aqui principalmente na companhia do Braco Alemão de Pelo Curto O famoso perdigueiro ou Pointer como muitos conhecem que é esse cachorro aqui Aqui no jogo a gente tem o Labrador, o Braco Alemão e o Beagle E para essa caçada o Braco Alemão é o melhor de todos Na verdade ele é o que dá a graça na caçada e vocês vão entender o porquê Esse cachorro é muito da hora Então eu só vou ver a minha roupa aqui como é que está para fazer uma caçadinha Não vou, vou de bonézinho, vamos achar uma roupa mais da hora aqui Deixa eu ver, um coletim Topperson Luva Essa luva aqui Calça, eu acho que podemos ir com essa ou essa? Deixa eu ver Essa aqui está legal Vamos com essa e bota, vamos com essa que a gente está mesmo Só selecionar e voltar Estamos prontos para ir Eu vou aqui na portinha onde dá acesso ao mapa Eu já estou com as armas selecionadas, vou caçar com duas shotguns E daqui eu vou lá para a Europa nos pântanos tchecos Que na minha opinião é o melhor lugar para caçar fazão no jogo Enquanto isso se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, dá aquele like para ajudar a gente Se você já é inscrito, taca o dedo no like aí seu cavalo Tanca a vinheta e bora para o vídeo Estamos aqui no mapa rapaziada E para você que ainda não jogou nesse mapa Ou que ainda não tem o jogo Caso venha adquirir esse jogo é o seguinte O melhor local para caçar fazão na minha opinião É no lado superior esquerdo Para baixo dessa tenda Essa marcação foi eu que coloquei ali Para eu saber Que ali tem fazão Então eu já vou clicar lá, vou dar um TP E a gente vai andar nessa região Essa região é muito forte em fazão Bora lá Estou conferindo minhas munições aqui Estou com 15 cartuchos em cada arma Estou levando aqui também O chamariz de fazão Caso eu precise atrair um fazão Já estou com ele aqui E agora que a diversão começa pessoal Eu vou sair andando O Dog vai me acompanhar Quando ele começar a encontrar rastros Eu vou poder dar o comando para ele Para ele espantar Ai rapaziada Já apareceu aqui que eu posso usar o comando Espanta Esse comando na verdade O Dog vai começar a trabalhar Procurando pegadas Cheiro Está vendo ali Que ele corre de um lado para o outro E assim que ele encontrar o fazão Ele vai me indicar Tem um fazão gritando para lá Mas ele só vai no fazão Que ele pegar o rastro aqui Ele não vai no grito Olha lá A gente vai acompanhando ele aqui Vamos ver o que ele acha para nós Esse Opa 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 Achou alguma coisa Deu o comando para ele Foi lá Pulou e espantou Acertei Achei que eu ia errar aqui Mas acertei Agora Já podemos dar o comando para ele Rastrear esse bicho Que eu acertei E como eu estava dizendo antes Que eu ia começar a falar Quando ele achou o fazão ali É que esse cachorro É muito bem feito Muito bem feito mesmo A animação dele É sensacional O que esse cachorro é bem feito Mandei ele procurar para mim Ele vai sair no cheiro E no rastreio Eu tenho uma licença aqui Que eu posso matar até 10 fazões Então enquanto eu não matar os 10 Eu posso continuar matando tranquilo Que eu não possa matar fêmea Eu nunca fiz o teste Para ver se esse cachorro Mastreia fêmeas também Mas eu acho que ele só vai em machos O que vai ajudar um pouco A gente não tomar multa Porque se matar uma fêmea A multa é de 250 Olha o doguinha achou alguma coisa Provavelmente Achou o fazão caído Olha lá Encontrou algo Vamos lá conferir E nesse jogo A presa não fica brilhando Olha só como que é difícil de achar Olha ali onde estava Vamos Pegar o bichão aqui Vamos ensacar Vamos agradecer ele Que fez um bom trabalho E já mandar ele sair Trabalhando de novo Opa Já Está correndo ali Pulou e espantou Tami Tami Aqui não O cachorro eu te aviso Tem bicho perto Quer que eu dê um pulo Na garganta dele Aí você manda E ele vai Já mandei ele dar um rastreio Aqui para mim E vamos ali para recolher O próximo fazola Olha lá Ele já achou Provavelmente já achou Vamos ver Achou Então agora é só chegar ali Recolher Agora vamos fazer um carinho nele Que ele dá uma reboladinha Feliz Porque fez um bom trabalho Acabou de achar um fazão Já foi lá Achou outro Brabo demais E vamos Elogiar ele Deixa eu ver Aí Vamos fazer um carinho No bichão Chegou aqui O carinho é tipo aquele Do Call of the Wild Olha o rebolado Do bicho Brabo demais Já vamos mandar ele Sair no trabalho Ixi Já tem bicho perto Olha lá Olha lá E aí Uuuh Achei que eu ia errar Achei que ia fazer feio Dog Você fez a parte bonita E eu fiz a parte feia Mas deu bom Vamos lá Que você fez um ótimo trabalho Já vamos chegar lá Para recolher o bicho Você vê que o bicho estava pertinho Eu não fazia ideia De que ele estava ali Mas o Dog Tem as skills O bichão sabe o que faz Só sinto falta Aqui ter uma roupinha No Dog Para não pôr um coletão Nele Para ele ficar no estilo Ele deu uma parada Aqui Já achei que era outro Fazão Mas não Ele está no faro Aqui Vamos ver se ele Acha o bicho Para nós A animação Desse bicho Está muito bem feita Até melhor Do que a própria Animação do personagem O bicho é brabo demais Acho que ele achou Meu fazão ali No meio do capim É difícil demais De achar Deixa eu vir aqui Já recarregar a minha arma Para não passar vergonha Olha o fazola Aqui Vamos recolher o bichão Até agora Deu bom Ele só achou macho Mesmo Então quer dizer Que ele não trola A gente Porque se ele acha Uma fêmea Fêmea voa Você atira É duzentos e cinquenta De multa Ó Ó Ó Ó Como é que vem Tami Tem que respeitar Meu cachorro E o nome dele É Rasgatoba Um clássico Aqui do canal Rasgatoba O cachorro mais O de escudo Aqui Já recarreguei Aqui Vamos mandar ele Procurar Ele vai sair No faro Esse aqui Foi meu primeiro Cachorro Foi o Rasgatoba E depois Eu peguei Os cachorros Do Call of the Wild Tem também O camiseta Lá do The Hunter Classic Mas esse aqui É o mais Old school Do canal E ele tá Indo ali já Só fazendo A boa Pra nós Deixa eu ver Tenho cinco munições Aqui ainda Beleza Olha lá Ele já achou Já vou correr Lá pra recolher Tamo chegando Dog Mais um Jovem Fazola Vamos falar Para ele Que ele fez Muito bem Já vamos mandar Ele sair No trabalho De novo Agora contra o sol Aqui Se ele for Aqui É bonito Mas acho Que ele vai Voltar Sem o cachorro A sua caçada Demora bem Mais Porque os bichos Acabam voando De muito longe Com o cachorro Ele ajuda O bicho Ficar moqueadinho Então Fazão Ali Era uma fêmea Não quero atirar Não Opa Dog Parou Vamos correr Junto com ele Vai pular Vai pular Não Ele simplesmente Estava correndo Atrás dessa fêmea Esquece 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 Que essa aí Foi embora Quase que você Me arrumou uma multa Eu tenho que elogiar Opa Opa Chamei ele de volta Olha aí Tinha um aqui Do nosso lado Cachorrinho é Gode demais E ele fica sentadinho Enquanto você não dá A próxima ordem Para ele Ele fica ali Eu vou tentar Achar sozinho Para vocês verem A dificuldade Eu sei que eu derrubei O bicho para cá Existe uma maneira De achar ele Que é você Apertando o M Ele vai ficar Num X vermelho Está vendo ali Por baixo Do meu personagem Mas aí perde a graça Só mostrei Para vocês mesmo Para ver Como perde a graça Agora aqui Opa Estava no meu pé Eu não estava vendo Porque se você Não usa esse artifício De olhar no mapa A caçada Fica realmente Imersiva É hora de desligar E lá vai ele Só alegria Ou ele vai me ignorar E vai para o mato De novo Não Ele vai partir Para esse lado Tá bom Oh 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 Eu sei o que você pode Não Ah 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 Tami Doguinho do céu Essa eu tirei tinta do C Hehehe Mas aqui é tudo na perícia Vai debochando Já vou trocar de arma Porque a outra Está acabando a munição Essa aqui tem 15 cartuchos Já vou com ela já Esse aqui eu derrubei Perto dele Não foi tão longe Vai ser mais fácil Para achar Já achou É um bom dogue. É um bom dogue. Aqui, nao. Agora, vim aqui para cima para ver se daqui fica mais fácil, porque o cachorro estava correndo muito para o mato. Aqui em cima é mais legal. Aqui está esta pequena mata, mas acho que não vai me atrapalhar tanto quanto aquela de baixo. A gente estava para baixo daquela torre ali e agora estamos do lado de cima. Opa! Apontou. Umilde. Tami. Já vou mandar ele sair na captura. Já vou recarregar essa arma aqui para não ficar na mão quando precisar. Mas esse aqui eu acho que estou conseguindo ver ele. Vamos ver se eu não estou louco. Ou se é uma flor. Está aqui. Está aqui. Não estou doido não. Nem precisei do dog. Fino do fino do birulino. Vamos dar o comando. E bora. Eu queria muito uma caçada assim no Call of the Wild. Caçar fazão com o cachorro trabalhando. Não só rastreando o bicho. Mas ele trabalhando assim. É muito legal. Você realmente vê função no cachorro. Porque rastrear o animal você também consegue rastrear com níveis elevados ali dentro do jogo. Rastrear se torna fácil. No começo o cachorro ajuda muito no rastreio. Mas o cachorro trabalhando ele e indo atrás do bicho é muito legal. Ele perdeu o rastro que ele estava. Eu mandei. Eu dei o comando de novo. E agora ele vai sair para o outro lado. Pessoal procurei bastante fazão aqui. E realmente agora parece que sumiram né. Matamos tudo que tinha nesse lado. Aqui tem uns fazãozinhos gritando lá para frente. Mas eu estou focando na caçada com o cachorro. Então não quero pegar esses fazão. Simplesmente atirar de longe. Perder a graça da jogatina. Eu tenho mais três fazões para matar. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Mato esses três. E compro uma nova licença. Se vocês quiserem ver mais uma caçada de fazão em outro mapa. Aí vocês deixem aí nos comentários. Porque daí. Numa próxima oportunidade. Eu chamo o Rasgatoba. E a gente sai para caçar fazão em outro mapa. Eu sei que tem fazão aqui. Acho que no mapa do deserto. E um mapa de floresta. Aí vocês escolhem aí. Se querem. E se quiserem eu trago para vocês. Beleza? A gente vai indo nessa. Um agradecimento meu e do Rasgatoba para quem assistiu até aqui. Me diz aí o que você achou da caçada de fazão com o cachorro. Com o Braco Alemão. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou. Abraço. Tchau. 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 Tchau.